Perzito, hoje a gente vai jogar bloco a bloco. Você sabe como que funciona isso? Deu muito bem, você consegue me explicar? É tipo assim, ó. Já viu cara a cara? Que tipo assim, a gente pega um... Tem que adivinhar qual é o bloco da pessoa? Que é a cara da pessoa, no caso? Uhum, jogava quando era pequeno, tá. Então, é basicamente isso. A gente vai escolher um dos blocos da nossa parede. Esse aqui é os blocos que eu escolhi. Esses são os blocos que você escolheu. Aí, dentre esses blocos, todos que você escolheu, você vai colocar dentro do baú o que você define como o seu. E a missão é a seguinte. Cada um vai fazer uma pergunta, uma vez de cada. E quem acertar primeiro, ganha. Ah, tá muito fácil esse jogo aí. Quem começa? Quem começa? Parou ímpar? Caracoroa? Não, não tem parou ímpar. Coloca seu bloco lá. E eu ainda vou... Como eu sou muito boazinha, muito boazinha, eu vou deixar você começar a fazer pergunta. Vou deixar você começar a fazer pergunta. Eu vou até limpar aqui no inventário. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho que escolher um daqui, né? Tá, entendi. Tá, peguei uma aleatória. Não acredito. Não acredito nisso. Tá, já escolhi. Você tá tentando me enrolar, você tá tentando me enrolar. Eu sou muito mais esperta. Já escolhi um jeito. Tá bom, mas começa a fazer pergunta. Qual bloco você acha que é? Bom, seu bloco tem... Laranja? Laranja? Hum. Eu não sei se na sua textura tem, mas na minha tem. Tá. Beleza. É, como quebrar? Ó, presta atenção, você não entendeu. No meu tem laranja, então eu não vou quebrar, porque tem. Se não tivesse, eu iria excluir pra, tipo assim, ajudar a você chegar mais rápido no bloco. Entendeu? Agora eu vou fazer a pergunta pra você e daí você vai excluir se tem ou não tem, entendeu? O seu bloco tem vermelho? Tá. Não. Então você tem que tirar todos os blocos que tem vermelho. Tá, vermelho, vermelho. Isso, agora é a sua vez. Tá. Seu bloco tem amarelo? Tem. Droga. Tá. Seu bloco tem... Verde? Tem. Ok. Seu bloco tem roxo? 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 Não, não, não tem roxo. Não, não tem roxo. Não tem roxo. Não, 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 não tem roxo. Tá. Deixa eu pensar, você disse que tem verde, né? Verde... O seu bloco... Tem... Marrom? Marrom? É. Tá. Não. Não tem marrom? Não. Não tem marrom. Então você tem que tirar todos os que tem marrom. Oxe, mas esse aí de cima também tem marrom? Ahn. Tá bom, vai, vai. Aqui também tem marrom. Onde que tem marrom? Oxe, na madeira. Ah, tá, entendi. Você não tá tirando tudo que tem marrom, hein? Ah, craft tema tem marrom. Você tá roubando. Não tá roubando, não. Vamos ver. Tá. Deixa eu pensar. Seu bloco tem amarelo, que você falou. Tem. Seu bloco... Tem uma junção de vermelho com amarelo? Junção de vermelho com amarelo? Tipo aqui, ó. O feno. Tem vermelho e amarelo junto. Tem. Ah, já descobri, já. Tá. Mas você já fez a pergunta, quero ver. Ó, o seu tem verde. Hum... Então... O seu bloco, ele tem quadrado? Quadrado pequenininho. É de pixel? Pixel tem. Pixel tem. Não, não, não. Pixel tem. Não, não. Ele tem... Não, você não formulou... Não, não, você não formulou... É uma pergunta só. Não, não, não. Entendi. Você não tem pergunta. Você não tem pergunta. Tem pixel, sim. Tá, deixa eu ver agora. Não, tem contorno de quadrado. Não, você já fez uma pergunta. Eu quero saber se é um quadrado assim, ó. Qual é esse? Você tá roubando. Você tá roubando. Não, eu não sei que aqui é seu bloco. Vai, então. Que o próximo eu vou chutar, hein. Vou chutar chutando. Seu bloco. Seria? O de... Bookshelf? É sim, então. Muito fácil. Muito fácil. É esse aqui? Não, porque você roubou. Não quis dizer a verdade pra mim. Eu acho que você roubou. Não, você fez a pergunta errada. Eu acho que eu ganhei. Porque eu já tava sabendo que era aquele. Você não sabia não, porque você não formulou. Você não formulou essa pergunta certa. Eu acho que você não sabia que era aquele 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 que era